Olá, as casas de uma rua foram numeradas em ordem de 300 segundos a séculos. Os números foram alterados, de razão 5, cujo primeiro termo é 1. As casas à direita são ímpares e à esquerda são várias. Assim, se o Tiago mora na terceira casa do lado esquerdo, o número da casa dele é igual. Então, vamos entender o seguinte, posso colocar assim, posso colocar aqui em cima mesmo? Tem casas à esquerda e tem casas aqui à direita, pode ser, pessoal? Olha, esquerda e direita, tudo bem? Fica calma. Aí, deixa bem, as casas de uma casa foram numeradas em ordem crescente. Vamos colocar assim, a numeração aumenta nesse sentido, beleza? Então, olha só, os números foram, tomam uma P.A. de razão 5, cujo primeiro termo é 1. Então, as casas à direita são ímpares. Então, com certeza, o 1 está aqui, concorda? É a primeira de todas. E as casas à direita são ímpares e as da esquerda são várias. Então, aqui, eu tenho 1 aqui, a segunda casa, como é a raça de 5, você compara que a segunda casa vai estar aqui, por exemplo? É o maior, qual vai estar a duração dele? 6. É o maior. Aí, vamos fazer tudo no braço aqui mesmo? Pode ser ou não? A próxima vai ser quanto? 11. Onde que ele vai estar? Está diferente, ele vai estar aqui, olha. Você vê essa, pessoal? E a próxima vai ser naquilo? 16. Vai estar aqui. Qual vai ser a próxima? 21. Vai ficar aqui. Qual que vai ser a próxima? 26. 26 que já é resposta. É o maior. Por quê? Qual vai ser a pergunta dele? Assim, se Tiago mora na terceira casa, à esquerda, à esquerda, terceira casa, a segunda, terceira casa, a esquerda, segunda, terceira casa, a esquerda, então qual é a casa de Tiago? 26. Beleza? Tá bom. Fá bom, hein? Fácil, não é fácil. Às vezes, você não precisa nem passar nada. Você pode equacionar, se você quiser, né? Acho que nesse caso aí, não tem necessidade. Tudo bem, pessoal? Bom, se não tem dúvida, vamos para a próxima questão. Está sem aula, não é? Eles estão sem aula. Ah, é porque eu tirei aqui. Eles estão me ouvindo. Eles estão me ouvindo. Na carga parada. Vamos pensar lá. É... Quando? 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 Ah, em 2009. Não. 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 Pronto. Fala alguma coisa agora, Natália. Dá para ouvir? Natália. Oi. Oi. Você está falando alguma coisa? Alô? Pessoal, alguém liga o microfone e fala alguma coisa. Oi. Dá para ouvir, professor? Está falando? Vai, fala alguma coisa agora, Natália. Oi. Agonia. Eu acho que o problema é que vocês falam. Você vai ter uma... Vamos deixar ele... Pronto. Passa. Não está dando para o meu quarto aqui dentro. Parla? entendi depois que eu venho fico lá fala aí de novo vai falando alguma coisa canta pra gente ai meu Deus professor minha voz não é bonita pra cantar a bichinha só falta gritar aqui deixa eu ver se eu consigo aquela outra caixinha ele foi procurar a caixa e aí o a e e e e O que é o plural do grupo? O que é o plural? O que é o plural do grupo? 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 Então, se eu pegar essas duas notas, somar com N e dividir por 3, tem que ser igual à média de André. Então, vamos calcular a média de André. Então, a média de André vai ser igual a quanto? O que é o plural do grupo? A média vai ser 8,06? 8,06. Então, 8,06 tem que ser igual à média de Marcelo. Então, vai ser igual a 8,4, vai ser igual a 8,4, mais 9, mais uma nota N, dividido por 3. Então, vai ser igual a 8,6, então, vai ser igual a 8,4, mais uma nota N, dividido por 3,2, mais uma nota N, dividido por 3,2, mais uma nota N, dividido por 3,2, mais uma nota N. Então, vai ser igual a 6,5, mais uma nota N, dividido por 3,2, mais uma nota N, dividido por 3,2, mais uma nota N. Então, no lugar de 1,06, vamos colocar assim, 24,2 dividido por 3, né? Beleza? Aí eu vou simplificar com 3, então aqui eu tiro o Q, que vai dar 24,2 menos 8,4 menos 9. Quanto que dá N? 6,8. Beleza? Tem essa resposta ou não? Não. Se a gente comparar a nota dos dois, a gente tem ali que Marcelo deu 9,00, 9,00, André, 9,00, assim. Beleza, é meio que diferença. Só que aí 8,4 e 7,9, também é meio que diferença. Então, quando a gente tem a mesma média, coloca a nota de Marcelo só poderia ser 100,9, que eu digo. É verdade. É verdade, acredito. Beleza. É verdade, é verdade, porque já esses dois aqui somados, não é igual esses dois aqui, né? Então, necessariamente, o terceiro vai ser igual, tá? Mas, para quem não percebeu isso aí, vamos. Beleza. Então, vamos lá. Corte para a próxima questão. Vamos lá. Bora. Olha só. Olha só, pessoal. Agora, sim, dá para a gente resolver todos os problemas. Dá uma lida também aí, o Bernardo. Os desejos dos músicos de uma banda, todos serão escolhidos para fazer parte de uma comissão. Se dois dos músicos não podem ligar de fora dessa comissão, o número de comissões diferentes que podem ser formados, né? É, preste atenção. Esse aqui é um programa muito clássico, né? Tem 16 músicos e 12 serão, farão parte de uma comissão. Se o programa terminasse aí, eu teria uma combinação de 16 comados, 12 a 12, né? Verdade ou não? Acontece que o programa não para aí. Ele está dizendo o seguinte. Dois deles têm que fazer parte da banda, né? Porque são pessoas importantes, né? Digamos que é o maestro e o tocador de proal. Sei lá. Tudo bem? Então, dois deles vão já ter cadeira cativa, né? Então, esses dois, mais quanto, então, vamos fazer parte? Hã? Dois mais dez. Dois mais dez. Mas esses dez vão ser escolhidos de quantas pessoas? De 16? De 14. De 14. É o maestro. Presta atenção, então. Olha só. São 16 músicos. Não sei lá, vai ficar. Né? Acontece o seguinte. Desses 16 músicos, dois já têm cadeira cativa, olha. Dois fixos. Portanto, daqui, olha, vai sobrar 14 músicos. Desses 14 músicos, quantos que eu vou escolher, pessoal? Eu não tenho que ter 12 no total? Ela é 12 no total. Como eu já tenho dois, né? Como você já tem dois aqui, fixos, não dá, cara, não. Você já não tem dois fixos? Dois músicos fixos? Eu não tenho. Então, você vai escolher mais quantos para o forno? Dez. Então, quantas formas eu posso fazer? Combinação de... Né? De um total de 14. Eu vou escolher quantos? Dez. Dez. Certo? Combinação de 14 menos a dez. Ou seja, ó, eu já tenho dois dos dezesseis. Então, só posso escolher entre 14 pessoas. Desses 14, eu vou escolher dez. Como eu calculo isso aqui? Combinação de N elementos tomados de TAB, como eu faço? Né? 14 fatorial sobre... Dez fatorial... 14 menos 10, né? Que é 4 fatorial. Certo? Quanto que vem isso aqui para catar? 14, 13, 12, vezes 11, vezes 10 fatorial, sobre 10 fatorial, 4, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Cancelo, cancelo, cancelo. Aqui eu tiro o que? Combinação de 14, tomados de 10 a 10, vale quanto, hein? Aqui, ó, vou ver que... Quanto tem mais vezes 2? Da 8... Quanto tem mais vezes 2? Quanto tem mais vezes 12, né? Eu vou dividir esse aqui com esse, que dá 7. Então, 7 vezes 13, vezes 11. Quanto tem mais isso aí, para tentar... Mil e uma formas, certo, João? Mil e uma condições diferentes. Mil e uma combinações diferentes, né? Esse tipo de problema sempre aparece, né? Aquele problema assim, ó, isso na real ele faz o seguinte, assim, ó, tipo, ó, existe 16 jogadores de futebol. Nesses 16 jogadores de futebol, 12 serão escolhidos para fazer parte de um time que vai disputar as Olimpíadas, sei lá. Se dois desses jogadores de futebol não podem ficar de fora desse time, né? Então, a forma diferente de times que a gente pode formar, sei lá quanto. Então, é uma coisa, né? Beleza? Porque esses dois jogadores, por exemplo, eu já ia falar assim, né? O goleiro e o atacante, né? Por exemplo, o Neymar e o goleiro, não podem ficar fora, né? Beleza, pessoal? Tudo bem? Dúvida aí, Natália? Pessoal, Carlos, tudo bem? Próxima questão, então. Vamos lá. Se eu escrever aqui, dá? Valeu, aqui? Hein, Natália? Dá? A luz está exatamente aí. Não, professor. Não dá, não está. Então, eu posso escrever aqui mesmo. E se eu apagar a luz, assim, melhor ou pior? Piora. Piora? Piora? Não, acho que o mais forte e a... Não, não. É, é. Dá, a desregulada é pra ver, né? Tá. Então, se dá pra ver no canto, tá beleza. Vamos lá, galera. Ó, seja o 1 e o 2, respectivamente, os módulos dos números complexos, né? Z1 e Z2. Então, correto aqui mais o quê, né? Lembra o que é módulo de número complexo? Módulo de número complexo da distância até a origem, não é? Como que calcula o módulo do número complexo? A raiz quadrada da parte real ao quadrado, mas a parte imaginária ao quadrado. Não é, pessoal? Então, ou seja, olha só, a raiz quadrada do complexo Z, ele tem a forma X mais Z1. É ou é? Como que calcula o módulo de Z, né? O módulo de Z, eu escrevo dessa forma ou dessa forma aqui, né? A letra grega ou. E como que calcula esse módulo? Vai ser igual a quem? A raiz quadrada da parte real ao quadrado, né? Que é esse quadrado aqui. Mais a parte imaginária ao quadrado. Assim como calcula o módulo, é uma parte real ao quadrado, né? Lembrando que essa daqui é a parte real. E essa daqui é a parte imaginária. O que que significa o módulo do número complexo, né, ó? Só pra gente lembrar aqui, o módulo do número complexo representa a distância até a origem. Ó, só lembrando aqui, ó. No plano de Argan Gauss, eu tenho a representação, né? De parte real e parte imaginária. Então, se eu tenho aqui o número complexo Z, ó, esse ponto é chamado de afixo do número complexo. Então, olha. Essa distância daqui até a origem é o que se chama de módulo do número complexo. Beleza, pessoal? E como que calcula? Ah, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Não é isso? Então, fica simples, ó. A Z1, olha só. É igual a 2 menos 5I. Então, quanto que vale o módulo de um R1, né? Quanto que vale, pessoal? Raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado, mais menos 5 ao quadrado. Quanto que é isso aqui? Raiz quadrada de 29. Beleza? Raiz quadrada de 29 dá 5 em alguma coisa, né? A Z2, ele vale 3 mais 4I. 3 mais 4I. Então, vou 2. É a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 25. Olha, quem que é maior? A gente faz quadrada de 29 ou a gente faz quadrada de 25? 29, né? Então, eu posso dizer que R1 é maior que R2. Ou o contrário, não. R2 vai ser o quê? Menor que R1. Só tem metade que isso, né? Beleza? Faça ou não é faça? Próxima questão. Duvidei? Só lembrando, pessoal. Quando a gente trabalha com o número complexo, o número complexo pode ser escrito como X mais YI, né? Onde X é a parte L, o Y na parte de marginaia. O módulo do número complexo é a distância até a origem. Esse ponto aqui é chamado de afixo. E esse ângulo aqui é chamado de argumento do número complexo. Beleza? Argumento é um ângulo. Afixo é esse ponto aqui. O módulo é a distância até a origem. Beleza? Dúvida? Tá, se entendeu, já. Próxima questão. Dúvida aí, pessoal? Quem tiver em casa aí, se tiver qualquer dúvida, pinta o microfone aí e fale. Beleza? 53, tem uma lida aí pra mim, cadê a tal, por favor? Sim. 2X mais 3, tem 3X mais 5, são 3 líquidas, esse a gente vê. Dois lados aqui, tem um valor que não é possível para X. Veja só, pessoal. Ele tá dizendo o seguinte, né? Que essas aí são as medidas de um triângulo, né? Mas existe uma, o que se chama de desigualdade triangular, né? Ou seja, quando você tem um triângulo qualquer, né? Um triângulo qualquer, digamos que eu vou chamar aqui de um A, de um B e de C. Beleza? A condição para que exista o triângulo, né? É que o maior dos lados, ele não pode ser maior que a soma dos dois aqui. Beleza? Ou seja, o maior dos lados aqui, no caso, imagina que C seja o maior dos ângulos. Ele tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Dá uma ideia, né? Porque se esse daqui, imagina que eu tenho aqui a medida C, esse tamanho aqui, tá? E se eu tiver, por exemplo, o A com essa medida aqui e o B com essa medida aqui, o maior, pessoal, não vai. Ou seja, o maior deles. Tem que ser menor que a soma dos outros dois. Sacado aí? Isso chama-se desigualdade regular. Beleza, pessoal? Então, olha... Essa relação... A altura do triângulo, talvez os produtos cadernos... Não, 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 não. Não, isso é desigualdade regular. É uma condição para que exista o triângulo, né? Beleza? Eu não posso ter... Tem como eu... É, em cada tal. Tem como eu formar um termo com isso aqui, né? Essa caneta aqui e esse tripé aqui, ó. Tem como formar com o termo? Tem. Não tem, né? Tem como? Não. Por quê? Porque o maior dos dois laços tem que ser menor que a soma dos outros dois. Entendeu? Então, olha só... O maior deles aqui, ó... Tem que ser menor que a soma dos outros dois. Beleza? Eu não sei quem é o maior deles aqui, né? Mas, agora, vamos pegar pelas alternativas, beleza? Posso ter pelas alternativas? Ó, se eu faço x igual a 3... Se eu faço x igual a 3, ó... Ó... Se x igual a 3... Então, como que vai ser os lados aí do triângulo, pessoal? Não. Ó... Nove... Cinco... Cinco e... Não, quatro. Cinco e... Quatro. Olha só... Se eu somar, ó... Que é estritamente menor, né? Aqui, no caso, a soma dos... Daquilo da Norte não pode ser igual, beleza? Porque se for exatamente igual, né? Ele vai ser assim, ó... Imagina que se for exatamente igual... É como se eu tivesse assim, ó... Isso aqui seja A, isso aqui seja B. Entendeu? Então, não forma, né? Então, nesse caso aqui, já furou. Entendeu? Agora, se eu tenho... Vou pegar aqui mais um caso. Por exemplo, se eu tenho x igual a 4... X igual a 4... Então, como que vai ser, hein, pessoal? Ó... Onze... Onze... Cinco e... Sete. Ó... Cinco mais sete dá? Doze. Doze. Beleza! Ele é maior que o onze, né? E em todos os outros casos, também vai acontecer isso. Beleza, pessoal? Não conhecia essa aí, não, Tatal? Eu não sabia, não, não sabia. É. Eu não sabia, não. É. É, eu não posso fazer isso aí. É. É, é. É, nós em colágio triangular. Beleza? É uma condição para que exista um turismo. Sim, não é? Sim, sim. Turismo? É só você gravar isso. Um maior nos lados, não pode ser o maior que a sua dos outros dois. E quando eu penso nisso, eu devo dar um pedido de água, eu devo ter que ser o quadrado igual a A mais B. É, mas a gente tem que estar o quadrado, né? Aí você está o quadrado, tá? O quadrado já tem outra relação, né? Bom, beleza. Próxima questão, pessoal. Cinquenta e quatro. Vê aí pra mim, Catatão. Professor. Oi, Matal. Depois o senhor pode mandar essa prova no WhatsApp, por favor. Certo. Se você quiser abrir, é só você procurar, né? Será que eu vou colocar aqui na... Essa prova aqui, é a prova... É só você procurar, ó. O quadrado é o link e procurar aí no chat. É isso, isso, pronto. Ótimo. Pra quem é inteligente, é outro link. Outro quadro. É... Não está pensando nisso, cara? Não está esquecendo o pessoal. Olha o chat ali, o chat. O chat. O chat está aqui, ó. Está aqui, ó. Natália, ó. Dá uma clicada, dá uma olhada ali, ó. Beleza? Ó, beleza? Já está murchado. Beleza. Valeu. Tá. Já está calma aí pra mim? Sim, mas eu tenho a clínica de treino 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 de treino. Isso. A forma dele, essa distância da crítica aqui, vai ser do bico, dentro aqui que é bico, vale centro e centro, 5% ou 5%. Ou seja, esse ponto coincide como vale centro. Se ele é vale centro, ele está dividindo na razão de 2 para 1, não é. Ele é centro, ou seja, o centro da circunferência escrita. Ele é circuncentro, ou seja, o centro da circunferência é circunscrita. Ele é a maior que o centro, que é em ponto das alturas. Porque as alturas já estavam coincidindo com a 20 anos desse dado. Entendeu, pessoal? Então, olha só. Ele está dizendo que é a bóvela. A bóvela é essa distância daqui até aqui. Essa distância do centro até o ponto médio. Essa daqui que é a bóvela, que é a... A bóvela também, se você for pensar, a bóvela também. A bóvela tem a bóvela da pirante, mas tem a bóvela da base. Essa daqui é a bóvela da base, não é? Beleza? É a bóvela da base. Veja só. Ele está dizendo que essa bóvela aqui vale 2, né? A bóvela vale 2, raiz de 3. Beleza? Então, veja só. Lembra que essa bóvela aqui, essa medida aqui, se aqui vale A, que vale quanto? 2A. Vai? Então, quanto vale a altura, pessoal? Vai 3A. 3A fórmula, né? Ou seja, a altura aqui vale quanto? 6A. 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 3A. Acontece que ele quer só saber quanto vai do lado. L, então. Como que calcula a altura em função de L do lado mesmo? A altura vale L. L, a L de 3 sobre 2. A L é quadrado. Isso. A L é quadrado, a L de 3 sobre 4. Mas a altura vale L, a L de 3 sobre 2, não é isso? Então, olha lá. Igual. A altura vale 6A de 3. Então, 6A de 3 é igual a L, a L de 3 sobre 2. Eu sempre digo isso com isso, né? Eu já digo que o L vale 12. Beleza? Tudo bem ou não? Oi. 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 Ela vem sempre para fazer um ano de 90, né? Como ela faz um ponto médio. Um ponto médio? Ele sempre vai fazer o que é sempre a distância do centro até o ponto médio. A distância de um ponto até a reta. A distância de um ponto até a reta é sempre o menor caminho. O menor caminho é sempre um capeta, né? Beleza? Então, é fazer o mesmo. Sempre. Certo? E ele vai até o ponto médio, né? Porque a porta você só fala... A porta você só fala quando é ter uma polígula regular, né? Só um modelo regular que se diz, só pode. Uma polígula capaz, né? Tudo bem? Tudo bem? Bom, vamos lá, galera. Dúvida aí é não. Ó, grava essa relação aqui, né? A altura é L a partir de 3 sobre 2. Você sempre vai utilizar, né? Altura. A área, como que eu estou falando mesmo, hein? L ao quadrado. L a um quadrado, a gente, 3 sobre 4. E essa daqui é a altura, né? Sempre vai aparecer isso aí, né? Sempre. Toda a prova vai aparecer isso aí. Beleza? Ó lá, próxima questão, pessoal. Eu vou resolver essa questão, porque depois a gente tem um pouco de contato, certo? Ó. Dê aqui, candidato. Para que a função é feita para a essência reais, aí vou falar sobre a opção. A função é feita x igual a x mais 1, que eu explico a x menos 3. Seja sobrejetora, é necessário ter um conjunto A igual a A? Certo. Veja só, pessoal. Para que a função seja sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual a imagem. É ou não é? Então, o contradomínio é dado aqui, é ou não é? Olha só. Quando ele está falando que é de reais em A, significa que a função é esse aqui é o meu domínio, não é? E esse aqui é o meu contradomínio, não é ou não é? Ou seja, você concorda, então, que o contradomínio A tem que ser a imagem dessa função aqui, é ou não é? Só que isso aqui você está aqui na casa, né? Você tem que ter uma função de segundo grau, é ou não é? Uma função de segundo grau, todo o arco vai ser positivo, não é? Vai ser x vezes x, vai x ao quadrado. Então, é uma parábola com a boca voltada para cima. Então, a imagem é sempre a projeção sobre o eixo y, não é? Então, é daquele íon do vértice para cima. Concorda ou não? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um desenho dessa função, né? Essa função aí, pela cara que está aí, é essa aqui, né? A característica de x, igual a x mais 1, que multiplica x menos 3. Se você quiser desenvolver aqui, pra achar a equação secundal, você pode desenvolver. Mas já está na cara, porque as aízes aqui são 4, né? Ele multiplica x igual a menos 1, e x2 igual a 3. Então, ele tem essa cara aqui, ó. Aqui está o meu eixo y, e aqui está o meu eixo x, certo? Ó, vamos pensar o seguinte, quanto é que vale, ó, o x do vértice vale menos b sobre o 2a, não é? Mas eu também posso pensar que o elevado vai dar um ponto médio entre as duas, não é? O ponto médio dá para isso. Ó, o ponto médio dá para isso, ó. O ponto médio dá para isso, tá aqui, ó. É, tá aqui. O que é o ponto médio entre eles? Vai ser 1, 1. Não compara ou não? Então, se eu faço x igual a 1 aqui, ó, eu vou ter o y sobre o vértice, né? Então, eu posso concluir que eu vou ser menos delta sobre 4a, mas se eu substituir x igual a 1, eu vou ter o 1 mais 1, dá 2. 1 menos 3, vai dar? Menos 2, menos 2 vezes 2, menos 4, não é? Ou seja, ele está aqui, não, menos 4. Vamos ver se ele esteja aqui, certo ou não? Ou seja, aqui é o seu vértice, certo? Então, a parábola tem essa cara aqui, né? Agora, ele tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Ele passa por aqui e aí ele vai para cima, beleza, pessoal? Acontece o seguinte, né? A imagem dessa função aí, a imagem dessa função é a projeção sobre o eixo y. Ou seja, por exemplo, essa curva, esse ponto está sendo projetado aqui, essa daqui, essa daqui está aqui, e aí vai, né? É daqui para cima, concorda, pessoal? Então, pessoal, ou seja, a sua imagem, imagem aqui, ó, daqui para cima, portanto, a imagem vai ser quem? O y pertencente aos reais, tal que o y tem que ser, né, maior ou igual a menos 4. Beleza, pessoal? Então, está aqui, ó, isso aqui é o seu conjunto de imagem, né? Por que eu leio aqui o que está escrito aqui, ó? Ah, é x pertencente aos reais ou é y pertencente aos reais? Não, não é? Por isso que está errado aqui, tá vendo? Por isso que foi o mano claro, né? É porque ele errou, ele deu aquela cagada aí, não é? A imagem é quem? Y pertencente aos reais, isso aqui não são y, pessoal, o x está aqui, ó. O que tem a ver com o x? Não é? Não é? Beleza? Então, é o y pertencente aos reais, mas o y é maior ou igual a menos 4, ou seja, daqui em diante. Olha o que o cara escreveu aqui, ó. x pertencente aos reais, então, x é maior ou igual a menos 4, né? Para ser o cara, claro. Beleza? Como que o cara até... Como que é uma poluição, bicho? Para não colocar alguém para a gente estar aqui. Agora, se você fosse o cartiz, ele teria que colocar o internal do rôminho, né? Não, o rôminho é real, né? Para qualquer valor de x. Ah, não é? Olha, eu quero saber, ó. É o conjunto A, né? É o conjunto A é o contradomínio, tá certo? Então, A, ele tem que ser... Ele é o contradomínio, ele tem que ser igual a quem? A imagem, para que seja sobrejetora, não é? Sobrejetora, né? Então, só o claro. O conjunto A é o conjunto A. Tem que ser duas... É, no caso, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Portanto, A tem que ser com um y, né? Porque a gente tem que ser os teais. Então, que o y é maior e igual ao menos 4. Beleza? Só que ele colocou o x ali, né? Ele colocou o vacilão. É, vacilão. Não, não, não. O cara não vacilão. Beleza, pessoal? Eu não ia passar, não. Não, não. Não, não. Dá um vacilão disso. Vamos lá. Próxima questão. Vira aí, Catatauro. O que tem que ser uma solução para a equação x26 maior ou igual a x² é? Certo. Olha só. É uma equação, né? É uma equação, tá certo? Porque equação é quando tem sinal de igual. E equação é quando tem sinal de maior ou menor. Exatamente uma questão da equação de, que ele teve agora nessa semana, no domingo, os caras colocaram assim, ó, aqui, ó, a solução da equação x mais 6 maior ou igual a x². Por exemplo, né? Os caras falaram, ó, foda, né? Isso aqui é uma equação, não é uma equação. A galera não está em torno do recurso, né? Para anular, que estão, né? Coisas do tipo, né? Porque é uma bobeira dos caras também. Porque isso aqui é uma equação, né? Não é uma equação. A gente vai colocar assim, ó. O conjunto da solução da equação é errado. Não é uma equação, não é uma equação. Então, deve ser anulado também. Assim como estava na questão anterior, o cara resolve assim. O cara todo é caro, né? Que seria aquela solução, entendeu? Só que o cara provou assim, de bom mercado, né? Então, esses caras sempre acabam cometendo algum erro, né? Então, e aí, pô, tá bom ter um menino. Eu acho que ele aceitou o que disse, né? Ele errou na hora de marcar justamente nessa questão. Então, ele vai acabar com a diferença. É, vai acabar com o taco. É, vai acabar com a matemática. Você tocou 15, 16, 2, é isso? Cara, ele fez som, você tinha português. Você tem que ir em calça? Não, em calça. Oi? Você tem que ir em calça, eu acho. Não, não tem que parar. Não, não, não. Não, não tem que ir em calça. 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 Moreno. Algum lugar, você tem que ir em calça? Eu estou não assistindo a um lugar, a gente não é ligado. Tá. Vamos lá. Então, vamos ver o solução dessa equação. Essa equação, ó, x mais 6, maior ou igual a x ao quadrado, eu prefiro ler assim, ó. Vocês vão pegar a ideia assim, ó. x ao quadrado, menor ou igual a x mais 6. Pode ser assim, pessoal? Posso ler assim? Posso ou posso? Agora, eu vou jogar pra cá, vou ter x ao quadrado, menos x, menos 6, menor ou igual a 0, né? Ou seja, eu tenho aqui uma parábola. O que ele quer saber é o que está abaixo da parábola, não é? Né? Abaixo do eixo x. Não, não é? A parte negativa dela. Concorda ou não? Então, vamos determinar aqui as raízes. Vamos determinar aqui as raízes, né? Determinar, determinação das raízes. Aí, você pode fazer por duas formas. Ou você calcula por delta ou faz por som do produto. Vamos fazer por termina de som do produto, né? Delta eu sei que vocês sabem fazer. Então, a soma aqui, ó. Soma, né? Soma é igual a menos b sobre a. E o produto é igual a quem? C sobre a. C sobre a. Então, a soma é menos b sobre a, que é menos menos 1, que dá 1. E o produto da c sobre a é igual a menos 6. Sem diferença do produto. Sem diferença do produto. Dois números cujo produto vale menos 6. Então, não tem que ser positivo ou tem que ser negativo. Vamos lá, né? 3 menos 2. É, mas a soma tem que ser igual a 1. Significa que o positivo é maior, imóvel, não tem que ser negativo. Então, vai ter que ser negativo. X não é igual a 3. E X não é igual a menos 2. Olha só. O produto vale menos 6 e a soma vale 1. Beleza? Eu só me escrevo aí. Quando ele está em equação, a gente acha raízes. Para a gente ter sentido, a gente não jogar nada. Não, não. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar a seguir no gráfico, não é isso que a gente faz? Para enxergar, não é? Então, agora eu vou fazer no gráfico aqui, ó. Beleza? Você põe no gráfico. Não põe no gráfico, não põe no gráfico. Não põe no gráfico, só. Aliás, olha só. Vai ser uma saída. Minas 2 e 3. A bolsa voltada para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. Então, eu tenho uma coisa assim, ó. Beleza ou não? X igual a menos 2 e X igual a 3. Fala aí onde que é positivo. Essa parte aqui não é positiva, ou seja, está acima do eixo. E essa parte aqui não é positiva, está acima do eixo. Ou seja, ele é positivo aqui e ele é positivo aqui. Para cá e para cá. E onde que é negativo? Esse foi o eixo aqui, mas ele tem que dar mais do eixo. A parte que ele quer, não é a parte que é menor ou igual a zero, pessoal? Menor ou igual a zero. Então, a bolsa chega aqui, que é igual a zero. E todo esse intervalo aqui. Então, é. Portanto, qual é a solução aí? O X tem que ser maior ou igual a menos 2. Tem que ser menor ou igual a 3. Fala aí. Beleza ou não? Faça ou não é fácil? Tem uma questão para ela. Você caiu assim nos 3, 4 anos atrás. Isso é uma questão. Estou passando para ela. Nem para a esquerda. Só que nem ela. Ele já está passando. Essa forma. Mas ela não caiu assim, vai ter um dia. Pronto. Beleza, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Natália? Deixa eu ver quem mais está por aí. Carlos, Fred. Oh, Fred, está aí? Meu sacana. Por que não vem para cá? Aqui, olha. Vamos lá, pessoal. Olha, questão 57. V e cápia. C e a Z igual a VI, com um número completo, com um V real e satisfaz da condição. Natália? Satisfaz, Natália? Vou colocar aqui. 2Z ao quadrado, 2 multiplicações ao quadrado, menos 7Z, menos 3 igual a Z. Assume a soma dos possíveis valores de V. Olha só. Ele está dizendo que Z é igual a B. Ele é imaginário um número, né? Imaginário um número. A parte real é igual a 0, não é isso? E está desfaçando essa equação. Então, no lugar de Z aqui, eu vou colocar, substituir por VI, que é o que acontece, não é? Esse 0 aqui é igualdade de dois complexos. Esse 0 aqui, a mesma coisa que Z que é 0, é a mesma coisa que Z que é 0 mais 0 e I. Ou seja, 0 mais 0 e I. Então, olha lá, pessoal. Ele está dizendo que Z é BI. Então, no lugar de Z, eu vou discutir por BI. Vai ser BI ao quadrado, 7I vezes BI, menos 3. Isso aqui é igual a 0, certo? BI ao quadrado, sabe qual é o que? BI ao quadrado e A ao quadrado, não é isso? Menos 7BI ao quadrado. Eu invésiai, é o que? Menos 3 igual a 0, certo? Beleza? Dá uma olhada aqui, pessoal. Isso aqui vai ver no som, não é? Isso aqui também é mesmo som. Então, vai ficar menos 2B ao quadrado, mais 7B, menos 3, igual a 0. Não, não vai passar o segundo grau também. Entendeu? Mas não. Só aqui em função de B, né? A gente vai ficar aqui para menos 1, tá? Só para ficar positivo. Então, vai ficar 2B ao quadrado, menos 7 vezes 6B, menos mais 3, igual a 0. Certo ou não? Certo ou não, não é? Ele está pedindo a soma dos conceitos de valor. Ah, tá. É, a gente já disse. Ó, aí vai passar o segundo grau, né? Como que calcula a soma das raízes aqui, ó? Quanto que vale a soma aqui? Diz o B e A. Menos P sobre A. Então, no caso, é esse valor aqui, ó, vai. Menos menos 7. 7 sobre 2. 7 sobre 2. Beleza, pessoal? Beleza? A soma, né? Menos P sobre 2. Mas lá, agora não está... É que eu vou ver aqui. Ah, não é? Beleza? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Próxima questão, Cata. Leia aí, Cata. Se um ponto logo se deslocar em linha reta do ponto A00 para o ponto B43 e em seguida para o ponto C77 e ele percorre a distância daqui. Ah, é fácil, não. Se um ponto se deslocar em linha reta do ponto A, digamos que eu tenho aqui, ó, o ponto A está aqui, tá? 0, 0, 0. Até o ponto B, ó, que está aqui, ó. O ponto B é 4 e 3. E depois, do ponto B até o ponto C, digamos que está aqui, ó, 77. Como que calcula essa distância daqui, essa soma dessas distâncias, hein, pessoal? Essa distância aqui, que eu vou chamar de distância entre A e B, mais quanto? A distância de B até C. Ué, eu não quero que recorra essa distância soma ali, recorre uma distância de quanto? Isso, faz isso aqui. Isso é a distância de ponto a ponto? Não, não é? Então, vamos lá. Calcula a distância do ponto A até o ponto B. Conta que vale a distância de ponto a ponto, né, a raiz quadrada de delta X ao quadrado, mais delta Y ao quadrado. Então, vou ter que ficar 4 menos 0 ao quadrado, mais, menos 0 ao quadrado, né? Isso aqui vai ser a raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, a distância entre A e B, igual a 5, beleza? E a distância entre B e C? A distância entre B e C quanto é do barco? A raiz quadrada de delta X ao quadrado, mais delta Y ao quadrado, né? 7 menos 4 ao quadrado, mais, bem, 7 menos 3 ao quadrado. É a mesma coisa essa merda aqui, ó, né? A distância entre B e C é o que vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 25. Ou seja, a distância entre B e C vale 5 também. Portanto, isso aqui, mais isso aqui, vale 4? 10. Beleza? 10. A raiz quadrada é mais fácil. É. Então, por que isso não dá para ele, talvez? Não. E se a gente vai, não tem a minha vida. Vamos lá. Posso apagar? Foi isso. Tá. Vamos lá, primeiro, vou escolher a questão. 5 aqui, 9. E é uma questãozinha boa para vocês, catatau. Oi, catatau. Leia a ajuda aqui, catatau. Seja, sejam A, B e C, números reais, por registro, com V, diferente, por exemplo. Se log de A na base B igual a 1,42, e log de C na base B é menos 0,186, o valor do log de A ao quadrado, vezes B, sobre C na base B, é... Certo. Vamos só lembrar que algumas propriedades aqui de... Que a gente já viu faz tempo, né? Propriedades de logaritmos. Olha só. Algumas propriedades que eu tenho aqui, que a gente vai usar. A propriedade de logaritmo de X vezes Y. Quanto equivale a isso aqui, pessoal? Logo do produto é igual a 6 mais 9 de X. Logo de X mais logo de Y. Beleza? E se eu tiver log de X sobre Y? Quanto equivale a... Logo de X menos log de Y. O logaritmo do quociente é a diferença entre os logs. Logo de X menos log de Y. E se eu tiver assim, ó, log de X elevado a Y. Quanto equivale a isso aqui, pessoal? Y menos N vezes log de X. Propriedade dos poentes. Eu posso tomar esses poentes. Verdade? Não. E se eu tiver, por exemplo, log de K na base K? Quanto equivale a isso aqui? 1. Então vai. Beleza? Então, olha lá. Sabendo dessa propriedade aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui. E aquela que, quando a base está elevada a um valor... Se eu tiver a base aqui, ó. Que me diga. É. Veja só. Olha a diferença aí com essas duas aqui, ó. Se eu tiver assim, o logaritmo de X na base D elevado a Y, por exemplo. Tudo bem? Isso aqui vai ficar muito sobre Y vezes log de um X na base D. Beleza? Vem cá, pessoal. Olha só. Vamos começar aqui, ó. Logar ali, último, pra que a coisa... Pra que a Natália veja, ó. Não sei se eu vou pegar, mas tá ali, ó. Al quadrado vezes B na base C. Beleza? Ó. Primeira coisa que eu tenho, eu não tenho o quociente... Oi, a Nália tem. Na base D. Isso. Na base D. Ó, eu não tenho o quociente aqui, não é? Então, isso aqui eu posso fazer como sendo o quê? Log de A ao quadrado vezes B na base B, menos o log de C na base B. Beleza? Então, eu não tenho o produto aqui, pessoal. Então, eu vou colocar esse produto aí. Log de A ao quadrado, mais, na base B, né? Log de T na base B, menos log de C na base B. Mas, se eu for deixar a parede, não vai encerrar, não. Tem que fechar a parede. Tá? Tem que fechar a parede. Tem que fazer a parede também. Tem que fazer a parede também. Tem que fazer a parede também. É a parede também. Por que, no caso, você é ex-indiria do nome. E tem o ex-indir, do novo. Sim, vai ser isso aqui, ó. É isso, vai ser isso aqui. Não tem problema, isso aqui. Como é? É, não vai dar o programa. Eu não posso tomar, isso aqui vai ficar duas vezes, log de A na base B, menos quem? Log de B na base B, mais log de B na base B, quanto que vale? 1, menos log de C na base B. Agora, substitutório, qual que vale log de A na base B? 1,42, então isso aqui é a mesma coisa, que duas vezes, 1,42, mais quem? 1, menos, menos 0,26, olha lá. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar 2,80 e 1,4, mais 1, menos, mais, aqui vai ficar menos com menos, mais 0,26, e isso vai ser igual a 3, mais 1, 4. Beleza, pessoal? Tudo bem? A tarde está enxergada aí? Tá, só a tardezinha do centro aqui, é um pouco complicada. Beleza, pessoal? Vamos lá, a próxima questão então. Olha só. Sargento é por lá, né? Ele é liberado, para lá. Número de anagrama da palavra de sargento, que conversa o povo ou somante, termina o povo ou somante. Agora, a primeira coisa, quando você pega a palavra, é você verificar se ele tem alguma repetição ou não, beleza? Sargento aqui, olha, tem alguma letra aqui repetida, eita, tá? Não, não tem. Quantas letras são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro dessas 8, quantos são consoantes, quantos são vogais? São vogais, 3. Em 3 vogais e 5 consoantes, né? Então, sargento, sargento, né? Olha só, sargento, ele tem 5 vogais e 3 consoantes. Beleza? No total de 8 letras, tá? No total de 8. Então, olha só, vamos fazer assim, ó. No meu total de 8, eu vou representar as outras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, o que que você vai fazer agora? Onde tem algum tipo de restrição? Ele quer que comece por consoante, né? Então, aqui tem que ser consoante, tem uma restrição aqui, né? Tem que ser consoante. E ele tem que terminar com o quê, hein, pessoal? Então, tem uma restrição aqui também. Tem que terminar com uma cava. Certo ou não? Então, deixa bem, pessoal. Ó. Se tem que começar com uma consoante, ele tem que começar com... Opa, aqui tá o contrário, né? Três vocais, né? Tem uma restrição de 5 consoantes. Ele tem que começar com uma das 5 consoantes. Então, quantas possibilidades eu tenho nessa casa aqui? 5. Beleza? E nessa última casa aqui, quantas possibilidades eu tenho aqui? Três possibilidades. Agora, presta atenção, olha. Eu já, nas outras letras, eu já usei uma na primeira casa e uma na última casa. Logo, eu tenho mais quantas letras para escolher aqui, por exemplo? Seis. Então, vai. Por que que é seis? Oito menos essas duas aqui. Beleza? E nessa casa aqui, quantos vão me restar? Cinco. Por que cinco? Porque... Oito menos essas três, né? Essa, essa e essa que eu tenho aqui. E quatro. Quatro, três, dois, um. Então, quanto vai ficar? Vai ficar cinco. E isso aqui a gente já sabe o que vale, não? Isso aqui vale setecentes e vinte, não é? Setecentes e vinte vezes quinze. Setecentes e vinte vezes quinze, olha. Setecentes e vinte vezes cinco vezes três. Então, que dá isso aí, pessoal? Dez mil e oitocentos. Dez mil e oitocentos. Beleza? Dez mil e oitocentos. Certo? Pronto. Dez mil e oitocentos. Dez mil e oitocentos. Tá lá. Próxima questão, então, pessoal. Doze. Doze. É isso. A permutação sem repetição. O problema de permutação sem repetição. Porque se tivesse uma letra repetida aqui, a gente teria que fazer uma permutação com repetição. É isso? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Se for de rara, acaba por exemplo. Não sei. Vem aqui pra mim, vai. Da equação. X ao cubo, mais 11x ao quadrado, mais 4x, mais 56, mais 0. Sabe-se que o produto de duas pessoas aí, que é de dois, assim, que o valor de cara... Veja só. Lembra das relações de rara? Vamos só lembrar aqui, ó. Relações de rara para o terceiro grau, né? Relações de rara. Ou em nome de grau 3. Ou em nome de grau 3, eu não tenho três saízes de x1, x2, x3? Quanto é que vale, ó. Quanto vale x1, mais x2, mais x3 mesmo, né, que é só? Varia de menos, vezes, vezes, sobre a. Quanto vale o produto de dois a dois? Ou seja, x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2, vezes x3. Quanto vale? C sobre a. E o produto de todas as saízes, x1 vezes x2 vezes x3, quanto é que vale? Sempre que vai alterando o sinal, lembra? Então, aqui é menos d sobre a. Beleza? Então, é menos d sobre a, c sobre a, menos d sobre a. Beleza? Deixa só, vamos usar esse cara aqui, ó. Vamos usar esse cara aqui, ó. Por quê? Ele tá dizendo que o produto de duas saízes é igual a 18. ou seja, se eu tenho aqui, ó, x1 vezes x2 vezes x3. Quanto é que vale isso aqui, hein, pessoal? Ó, x1 vezes x2 vezes x3, olha agora. Perfeito. Perfeito. Menos d sobre, né, isso aqui é meu a, então vai, a. Isso aqui é meu b, não vai, pessoal. D, isso aqui é meu c, e isso aqui é meu b. Então vai. Então, quanto vale x1 vezes x2 vezes x3? Menos d sobre a. Então, vale menos 36 sobre 1. Menos 36. É o b. Acontece o seguinte, ó. O que ele tá dizendo, ó. O produto de duas saízes é 18. Ele tá dizendo, por exemplo, que x1 vezes x2 é igual a 18. Não é? O produto de duas saízes. Então, olha só. Esse produto vai com 18. 18 vezes x3 é igual a menos 36. Quanto vale a raiz x3? Quanto vale? Menos 2. Então, menos 2 é uma das saízes. Menos 2 é uma das saízes. Então, agora, o problema tem que falar. Agora, o enunciado do problema passa a ser outro, né? Dado que eu tenho uma raiz menos 2, então qual o valor de k? O que eu faço aí? Eu substituio, né? Substituio, né? Então, como vai ficar? Substituio ali, ó. Substituindo, então vai ficar bom, pessoal. Menos 2 elevado ao cubo. Mais 11 vezes menos 2 elevado ao quadrado. Mais k que multiplica menos 2. Mais 36 igual a 0. Zero não. Então, daí quando eu vou ver, ó. Quando o expoente é ímpar, ele mantém se calar, né? Então, vai ficar menos 8. Quando o expoente é ímpar, ele vai ficar positivo, não é isso? Vai ficar 4. 38, 44. Menos 2k mais 36 igual a 0. Então, aí eu ativo o quê? 2 vezes k igual a 36 mais 44, dá 80, menos 8, dá 72. Portanto, quanto que vale ficar? 36, beleza, pessoal? Certo? Certo? Certo, pessoal? Certo? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Vamos lá. Próxima questão. 61, 62. Mas todas as clausas são iguais, né? Se você já pariu com uma prova de atenção, você já pariu com alguma? Chega a ser chato, de tão repetitivo que é. É fácil. É, mas essa coisa vai ficar bom. Só vai baixar da licencião, que eu acho que não vai ficar bem. Não, tá fácil. Primeiramente um pouco dançado. Não? Primeiramente um pouco dançado. Primeiramente um pouco dançado. Não? Primeiramente um pouco dançado. Não? Não. Eu vejo que é muito fácil. Vamos lá, Paulo. Para a pressão quadrática, Y igual a menos X ao quadrado mais 3X mais M dos dois. Admita o valor de máximo igual a menos 3 quartos. E dá o valor de M menos C quanto? Primeiro, bate o olho aqui. Isso aqui não é uma parábola? É. Também. Uma parábola com a tua boca botada para cima, ou uma parábola com a tua boca botada para baixo? Um portão para cima. O portão para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Para baixo. É ou não é? É ou não é? E o que ele quer? Ele quer saber qual que é o valor máximo. Quando ele está sempre na valor máximo, ele está sempre nisso ao pérsse. É ou não é? Porque quando a parábola tem a boca botada para cima, ele tem um mínimo. Quando a parábola tem a boca botada para baixo, ele tem um máximo. Agora, esse máximo aqui se refere ao pérsse. Mas, se é o pérsse, ele quer o máximo. Ele quer o X do pérsse ou o Y do pérsse, hein? O Y do pérsse é o máximo. Ou seja, não importa quem quer a parábola, né? Essa parábola só tem essa cara aqui. Beleza, pessoal? Ele quer saber quem que é esse pérsse aqui, ó. O pérsse vai ter coordenada X do pérsse e Y do pérsse. Não é? Então, olha só. Só que ele está dizendo aqui, ó. Ele não está interessado no X do pérsse, né? Para ele estar interessado em quem, pessoal? No Y do pérsse, não é? Que vai ser esse valor aqui, ó. O máximo, tá? Y do pérsse, né? Beleza? Então, veja só. Como que calcula o Y do pérsse mesmo, hein? Aliás, como vai ter o X do pérsse? O pérsse é o quê? Menos B sobre 2A. E o Y do pérsse, como que calcula? Menos delta sobre 4 vezes A. Então, olha só o que ele está dizendo. Que o Y do pérsse vale menos 3 quartos. Olha lá. O Y do pérsse é igual a menos 3 quartos. Só que quem é o Y do pérsse, né, pessoal? Menos delta sobre 4A. Isso aqui tem que ser igual a menos 3 quartos, não é? Beleza? 10. Então, posso já tirar esse sinal menos aqui, menos? Posso ou posso? Posso clicar esse aqui com esse aqui? Posso ou posso? Não. Mas aí não seria aqui com 4 quartos? Não, 4. Mas eu já tirei, né? Não, não. Mas o outro lado não for, né? É menos delta sobre menos 4A. Menos 4A. Então, não. Não, não. Eu sei. Eu sei. Menos delta sobre 4A. 4A. É menos. O A menos 3 sobre 4. Mas não é menos. O A mais. Não existe. Tem que morrer lá pra cima. Então, eu estou falando o seguinte. Então, daqui eu posso indicar isso com isso e simplificar esse sinal, não é? Então, daí eu posso dizer que o delta vale 3 vezes A. Já tem igual a 3A. Acorda? Aí. Não é? Então, agora vamos só substituir. Agora vamos substituir. Q é delta, né? B ao quadrado menos 4C. Q é B aqui pra mim, hein? 3A. Então, 3A ao quadrado menos 4 vezes A. Quanto vale A? Menos 1 vezes C. Quanto vale C? Menos 2. Isso tem que ser 3 vezes A. 3 vezes menos 1. Sacou? Então, pronto. Aqui eu vou ter 9. Menos com menos dá mais. Mais 4. Aqui vai ser assim, né? Vamos fazer. Um parque, né? Só pra não... Beleza? Pronto. Aqui, ó. Vou tirar aqui 4N menos 2 é igual a quanto, hein, pessoal? Então, o passado vai ficar menos 12. Ó. Então, daqui eu tiro aqui N menos 2 é igual a quanto? Menos 3. Então, pode falar N. Tem um som. Entendeu? Entendeu, pessoal? Sacou aí ou não? Sim. Bem? Tudo bem ou não? Sim. Vocês querem ter mais? Não, não? Não, não. 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 Eu nunca tinha deixado lá uma questão. Por isso que, enfim, 30 mil pessoas fazendo rapaz é muita desrespeita aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem questão. Aí, refaz. Veja onde ele toma. Não, não. Não, não. Não, não. Entendeu todo o esforço que ele fez. E aí, ele chegou no resultado. Sacanagem. É... E depois, os caras foram do lado. A boa da questão. Então, o cara... Só quando o cara perdeu aquela... Perdeu aquela... Se ele desculpa arrasta, beleza mesmo, eu não vi acertar. E ele perdeu... Beleza, eu perdi 20 minutos, mas eu acertei. Agora... A galera toda acabou aceitando. Se x é o arco do segundo quadrante, o conjunto de soluções da inequação menos b, menor ou igual a esquina de x, que é menor ou igual a raiz de 3 por minuto, o conjunto de soluções da tave é o conjunto de soluções da tave. Se x é o arco do segundo quadrante, né? Tá, e o conjunto de soluções da equação. Beleza, pessoal. Olha só. O seno de x tem que ser maior que 1 meio e menor que 3 sobre 2. Beleza, gente? Veja só, pessoal. Vou representar ele praticamente. Olha só. Esse meu eixo x corresponde ao eixo dos senos ou o seno? Por seno. Por seno. Então, essa parte aqui não me interessa a mim, né? Eu tô interessado no eixo dos senos. Concorda ou não? Olha só. O seno aqui é uma cinquenta de doméstica. O raio de tal, não é? Então, daqui aqui vale zero, aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Certo? Ele tá dizendo que o seno de x é maior que 1 meio. Onde que tá 1 meio aqui? Não tá aqui? O B no meio? Não é, não é? Ele tem que ser maior. Ó, seno de x tem que ser maior desse cara, o capital daquilo pra cima, mas tem que ser menor de raio de 3 sobre 2. Raio de 3 sobre 2 dá 1,7 de 1 por 2, dá 1,7. Tá por aqui. Tá por ou não? É. Maior ou menor que 2. Não é? Aqui, ó. Raio de 3 sobre 2. É, beleza, pessoal? Então, pra ele, interessa esse pedaço aqui, ó. Bolinha vazia, bolinha vazia, esse trecho aqui, ó. Beleza? Agora, esse trecho é o correspondente a ele, tá aqui, né? aqui e aqui, ó. Deixa só, pessoal, ó. Então, pra que o pra que o seno esteja entre meio e raio de 3 sobre 2? Ou ele está nesse trecho aqui, ou nesse trecho aqui, concorda? Mas, acontece o seguinte, ó. Quem que te lembra a seno igual a meio no primeiro padrão? 30 graus. Agora, vou colocar aqui como sendo 30 graus o pi sobre 6. Concorda? Pi sobre 6. E quem é o seno igual a raio de 3 sobre 2 no primeiro padrão? Pi sobre 3. Isso aqui é o primeiro padrão. do segundo quadrante. Quem é esse, cara? 120, que é 2 vezes 60. mais. 2 pi sobre 3. Isso aqui é 150 graus, que é 5 vezes isso aqui. Imagina. 5 pi sobre 6. Ou seja, se está no segundo quadrante, né, pessoal? Se está no segundo quadrante, ó. Se X é o arco do segundo quadrante, o conjunto de solução dessa equação é o X pertencente de sociais, né? Então, aqui, ó, vamos tentar esse intervalo aqui, pessoal? aqui é maior igual ou que é mais bom? Mas que é mais bom, né? Não, aqui é bolinha vazia, né? Não. Ah, é, bolinha cheia. Bolinha cheia aqui? Bolinha cheia aqui, né? É. A gente tem a boca cheia, tá? Bolinha cheia, bolinha cheia. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual e de maior ou igual a 2 pi sobre 3 e não é igual a 5 pi sobre 6, né? Isso é porque a linha está sem ser igual mesmo, pessoal. Porque a bala está em cima. Não embaixo da alternativa. Pelo que a gente não está vendo se está certo. É, eu não sei. Se não tiver a importância. Eu acho que vai ser melhor agora mesmo, tá? Deve ser, porque eu não não, não, não. Não, não, não. Se X ao lado do segundo quadrante. Foi muito solução, né? Não posso dar. Ah, já sei por quê. Sabe por quê? Porque, ó, eu estou dizendo o seguinte, se X ao lado do segundo quadrante, o conjunto solução da equação, se você der uma única volta, né, vai ser essa solução aqui. Entendeu? Se ele der duas voltas, então, você já vai ter mais uma outra solução, compara que eu não, que vai ser 2 pi mais isso aqui e 2 pi mais isso aqui. Se você der mais outra nota, você vai ter, o que ele esqueceu de colocar aqui, é se no intervalo, colocar intervalo, exatamente, intervalo entre 0 e 2 pi. entendeu? Porque não dá volta, né, 0 e 2 pi. Porque na verdade, isso aqui tem infinitas soluções, tá? Toda vez que ele passar por aqui, é igual o seguinte, ó, imagina o seguinte, a mesma coisa, ó, ó, eu quero que você tenha isso daqui, né, você vai dar uma volta, aí, essa solução. Aí, depois que você volta, ele também vai cair novamente aqui, né, isso aqui não, sempre vai ter, você vai ter infinitas soluções, né, na verdade, vai ter infinitas soluções, não só essa solução, tá pra entender? Então, é, coloca assim, isso aí, mais dois, eu poderia colocar assim também, né, eu poderia colocar assim, uma possível solução, beleza, uma possível solução, mas, o conjunto solução, ou seja, como se só tivesse elas, né, é como se falasse assim, ó, chama o Daniel pra mim, aí, veja, aqui, o Daniel, não, tá pra trás, entendeu? Ó, você poderia me chamar Daniel, eu chamei o Daniel, o Daniel, é o Daniel, olha. Amanhã, se eu tiver o, vai? amanhã, se eu tiver o, se eu tiver o, se eu tiver o, amanhã, se eu tiver o, amanhã? É, se eu tiver o, pra dar a saúde. Você, assim, eu, eu acho que é melhor ficar revisando em cima das questões mesmo. Porque as questões, tem coisas que caem, tem coisas que não caem, é porque eu falei o que vocês falaram, a gente fala, a gente fala, o que você está fazendo, o que eu falei? É, as coisas. A gente fala, a gente fala, com a ciência, não, A gente vai revisando em cima das questões. Acho melhor. Você tem que ficar em cima de uma coisa só. Oi? Nesse caso, a resposta tem que ser de valores, tipo... É, mais dois, rapim. Mais dois, rapim. Isso. Mais dois, rapim. É um de casa, não é inteira, não é? Desenhou, desenhou. Ah, próxima questão. Leia aí, Gabriel. Uma perante de realidade a base quadrada tem altura igual a 10 e 30 centímetros de volume. A 10 e 30 centímetros quadrados é o número. O curso, o curso, o curso, de volume. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base nessa pirâmide. Então, o volume do cubo é centímetros quadrados. Certo. Olha só o que eu tenho. Uma pirâmide de base quadrada tem altura igual a 10 centímetros e 50 centímetros de volume. Mas eu não sei quanto que é a aresta dessa base, tá? Vai entender? Olha só. Eu tenho uma coisa assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa base aqui é quadrada de lado L, digamos, tá? Então, eu tenho uma coisa assim, ó. Sacaram aí? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Ele tá dizendo que essa pirâmide aqui de base L, né? E a altura H igual a quanto? Quanto que vai essa altura? 10. Ele tem 30 centímetros públicos de volume. Beleza? Mas como que calcula o volume disso aqui, Catalão? Não tem se dar a base de um produto. O volume da pirâmide é um terço da área da base vezes a altura H. Não importa, não? Sim. Acontece a seguinte. Ele diz quanto que vale o volume. Quanto que vale o volume? 30. É igual a um terço da área da base. Mas a área da base é um quadrado de lado L. Então vai ficar L ao quadrado vezes a altura de lado L. Então, olha só. Vou simplificar esse zero aqui e passar multiplicando. eu tiro que L ao quadrado é um quadrado de lado L. Portanto, quanto que vale L? 3 centímetros. Ou seja, agora eu já sei que a base dele é um quadrado de lado 3. Então, essa base aqui vale 3. Agora, um outro problema. Eu sei que isso aqui vale 3. isso aqui vale 3. E aí, eu vou construir aqui um fundo na base dessa pirâmide com a aresta com a medida igual à aresta 1. O seu pulo, no final das contas. Não é sacado o que eu faço verdade? E aí, ele quer saber quanto que vale o volume desse pulo. Mas o volume que eu uso não é L ao pulo? Não é. Então, o volume desse pulo vai ser igual a quanto? L ao pulo. Quanto que vale L ao pulo? 7. 3 ao pulo, que dá 27 centímetros pulos. Beleza, pessoal? 27 centímetros pulos. Sacaram eu ou não? Tudo bem, Vinícius? Beleza? Sacou? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Catatau! Catatau, vem pra mim, Catatau. Considere x o ato do terceiro quadrante. Enquanto a gente de x é igual a e se o ato do terceiro quadrante é igual a centímetros de 2 sobre 2. Então, o valor de a é igual a tangente de x mais 2 sobre enquanto a tangente de quadrante é x para se sair. Certo. Veja só, pessoal. Considere x o ato do terceiro quadrante. o ato do terceiro quadrante o terceiro quadrante é positivo ou negativo? E o cosseno? Negativo. Tanto o centro que o cosseno são negativos do terceiro quadrante. É um levo. E o contragente de x é contragente de x igual é isso significa contragente de x. Se o seno de x vale menos sair de 3 sobre 2 então você não fala de nem quando se envolver pela nem quando se envolver pela relação né porque se o cosseno vale menos sair de 3 sobre 2 isso não remete àqueles anos de 45 graus? Então é. Então no primeiro quadrante o ato do correspondente aí vai ser 45 graus a hora. E quando no terceiro quadrante o cosseno e o cosseno são negativos com certeza o cosseno também vai qualquer quadrante pessoal menos raiz de 2 sobre 2 também não é isso? Só vocês no primeiro quadrante não seria 45 graus o 45 graus sendo igual a 145 graus é raiz de 2 sobre 2 o cosseno de 45 graus também é igual a raiz de 2 sobre 2 no terceiro quadrante o ato do correspondente a 45 é cento e 225 graus não é? Sim 225 graus o cosseno dele é negativo e o cosseno dele é negativo e o cosseno vale o quão? Né? A tangente vai ser igual É no caso a tangente vai ser igual né? Mas o cosseno pode ser só que o cosseno vale isso compara antes então veja só então vamos calcular a tangente aqui ó ó a tangente de x não é igual a c sobre cosseno pessoal? Sim não Então quanto que vale? menos raiz de 2 sobre 2 sobre menos raiz de 2 sobre 2 não vale isso aqui? Não 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 e o cotangente de x quanto que vale? o cotangente de x é 1 sobre a tangente de x não é e a mesma coisa é porque 1 sobre 1 porquilar 1 também então quanto que vale a pessoal? a igual a 1 mais 2 sobre 1 ao quadrado como que acontece aqui? 3 olha só parece ser difícil parece ser difícil né? a gente vai passar em 60 para dar nosso trabalho é mais para ter sido beleza pessoal? fácil ou não é fácil a questão? parece ser difícil quase morante essa é essa é essa é essa essa é certo então vamos ver olha só olha só lembrando lá ao subtrair o porcê menos 25 de sempre mais 20 porcê primeiro vamos pensar o seguinte vamos pensar isoladamente 225 graus estava no problema anterior ela não é não é o ano do terceiro quadrante? quem é o ano correspondente do primeiro quadrante? 45 graus não é? então como ele está no terceiro quadrante ele é negativo então o cosseno de 225 graus ele é igual a menos o cosseno de 45 graus não é? ou seja é menos sair de 2 sobre 8 já estava no problema anterior certo? e o cosseno de 420 graus 420 graus já deu uma volta completa sobrou alguma coisa não é? ele deu uma volta concorrenta 420 graus ele parou quando eu pôr aí o que eu ouro de concorrento? 420 graus 360 graus mais 60 não é? então ele está na mesma posição que os 60 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus quanto vale 160 graus? mais de 3 sobre 2 então quanto vale essa soma aqui? que a soma a subtração a subtração a subtração né? é disso menos isso então a subtração vai ser o que? menos sair de 2 sobre 2 menos a raiz de 3 sobre menos como o denominador é igual então mantém oi é é é também mas quando ele de novo eu vi ali ó ao subtrair o cosseno de seno então é é verdade ó ao subtrair o cosseno de é verdade então ele já é uma coisa menos a outra né? ó de sacanagem ao subtrair é ao subtrair é ao subtrair o cosseno de então ele quer na verdade isso menos isso aqui né? então tá aí olha só o que ele quer né? ah ele quer na verdade subtrair né? tio 420 se quer subtrair o esse valor certo ou não? tá? então isso já fica positivo não vai ficar positivo ele tá 2 com 1 então vai ficar raio de 3 mais a raio de 2 somo 2 beleza? aqui tem água tá bom? beleza? vamos lá próxima questão galera não você tem que ter duas você tem que ter duas porque depois ainda tem que ter mais 24 questões pra completar os 96 e aí catatau o gráfico e os servidores representam o resultado de uma pesquisa realizada as duas que já foram fechadas como as pessoas respondem a seguinte pergunta o que você pretende fazer no feriado assim você diz igual a pessoa respondendo que vão descansar em viagem faz-me alguém que vão viajar elas são uma juntinha certo veja só pessoal eu não amei aqui ó como que a gente interpreta o que a gente fazia 2 72 graus passear na própria cidade 3 108 é descansar em casa e 162 eles vão viajar tá certo? ele tá dizendo o seguinte né aí veja só que que 360 graus é um pouco então aqui ó eu já tenho 162 somando esses dois aqui tá 180 não é isso? 180 então a soma desses dois tem 62 pra também então isso é quanto? 18 né 18 mais 62 não é isso? então a gente olha só tem que fazer um negócio de 240 pessoas que vão descansar em casa a gente tem que nem pode precisar né tem que fazer uma regra de 3 né se vamos fazer uma regra de 3 aqui ó se 240 pessoas responderem que vão descansar quem vai descansar daí? 3 3 né é 108 graus então 108 graus o responde a 240 assim como o que que ele quer? 162 162 né que o Bruno que ele pode viajar né corresponde a X por isso né então veja só a regra de 3 é 240 pessoas correspondem as pessoas que vão ficar em casa vão ficar em casa 108 graus assim como X 162 graus regra de 3 então a quanto vai dar aí pessoal? X igual a 360 360 360 360 pessoas tá tá graus pessoas tá beleza pessoal 160 pessoas vão concordando muito fácil bora próxima questão vem aí cara tal tem cara o conjunto centro e a reta S de equação X menos Y com menos 2 igual a 0 é apresentação de gordo o quadrado normal da circunferência de centro C e tangente a reta S é bom veja só pessoal isso também parece um problema ser difícil né mas não é ó esse aqui é o ponto C ele tem coordenadas menos 1 e 1 agora não tá aqui marcado menos 1 e 1 certo? então isso aqui é o centro da circunferência ó o que que eu quero? eu quero saber o raio né o quadrado do raio basta calcular o raio né faz o raio com a circunferência tangente aqui ó não vai ser tangente a tangente dela vai ser essa distância aqui pessoal ó calma né isso aqui não vai ser tangente aqui ó tá pra viver aí beleza? então a distância de ponto até tetra distância esse raio aqui ó vai ser a distância desse ponto que é o centro até essa reta aqui que já tem a equação dada distância de ponta reta como é que qualcuno vê essa distância de ponta reta pessoal? uma distância de ponta reta exatamente a forma do módulo né distância de ponto a reta ponto a reta então a distância do ponto até a reta essa distância do ponto até a reta é igual a módulo mais de alfa olha só a situação já tá bonitinha da forma que a gente coloca x menos y menos 2 igual a 0 ó quem é o valor de a aqui? um qual o valor de b? menos um qual o valor de c? menos 2 entendeu? quem que é o ponto né? quem é o x 0 é esse ponto aqui de coordenadas menos 1 e isso aí meu x 0 então vamos calcular o raio o raio vai ser a distância desse ponto até a reta r então vai ser o módulo de quem? a que é 1 vezes x 0 menos 1 certo? não no caso ele vai ficar menos né? menos quem? o p que é 1 que multiplica 1 mais o c que vale quanto? menos 2 sobre o módulo da raiz quadrada de a quadrado mais do quadrado ou seja 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado entendeu? então pode dar isso aqui pessoal aqui vai ficar menos 1 menos 1 menos 2 vai ficar menos 4 módulo de menos 4 4 sobre raiz de 2 beleza? tá? então ele não quer r ao quadrado mas ele quer o raio ao quadrado não é? ele não quer raio ao quadrado então raio ao quadrado vale 4 sobre raiz de 2 ao quadrado 16 sobre 2 dá 8 beleza? sacaram eu não? salveu a outra gente certo certo vamos lá falta mais 1 3 questões só olha lá o que estamos envolvendo exponencial 3 elevado a 3 mais y é igual a 0 então x mais y vai igual a veja só pessoal 3 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a 3 mais y vai igual a 0 então x mais y vai igual a 0 aqui ó mas é o seguinte quando eu tenho exponencial o meu objetivo final é sempre igualar as frases e depois comparar os exponentes sempre é isso aí não é? problema exponencial quando as frases acabam sendo diferentes elas acabam tendo que apelar a novanítimos tá? beleza? então mas é um problema exponencial não é? então vou lá e não vou jogar esse cara aqui para o outro lado você aqui eu vou ter 3 elevado a x igual a quanto? 1 sobre 3 elevado a 3 mais y concordo não beleza? exatamente vamos entrar de uma propriedade exponencial vamos falar assim então 1 sobre a é essa coisa que a elevado a menos 1 certo ou não? então isso aqui eu posso dizer o seguinte 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 1 concordo não elevado a 3 mais y beleza? agora eu vou levar a base ele é maior que 0 ele é diferente de 1 então os expôritos vão ser quais? então aqui eu tiro que x menos x menos é x mais igual a menos 3 menos y só que eu vou trabalhar para o que ele quer x mais y então x mais y só vale a quanto? mais y menos 3 beleza pessoal? beleza? tudo bem Natália fica bem e só em casa lembra-se professor professor as próximas aulas podem trazer questões aleatórias e aqui só vai fazer fazer questões sim eu posso resolver questões se vocês tiverem dúvidas também é só colocar em palco coloca aí qualquer tipo de dúvida por exemplo no chat eu pego e a gente faz volta o dores é menos 3 mas mesmo? menos 3 sabe olha 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 o logotipo de uma empresa que é formada por dois triângulos retângulos concluentes e por um losango considera as medidas e o que é 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 deixa só pessoal deixa só pessoal o que é um losango né um losango é um quadrilato notável né um losango que tem dois pares de um lado paralelo e todas elas tem a mesma medida então não é ou seja no losango essa medida aqui é 3 essa é 3 essa aqui também é 3 essa aqui também é 3 beleza tudo bem então olha só pessoal eu queria saber quanta que vai a medida da área do losango né é isso que ele quer a área do losango e a área do losango a gente calcula como sendo diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2 não é isso então a área de losango área de losango como que a área de losango olha só vou colocar aqui a área vai ser o que D divisão vezes D sobre 2 que a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2 então a gente tem que descobrir quanto vale a diagonal maior e quanto vale a diagonal menor desse losango qual vai a capital S veja bem é a diagonal maior menor essa medida aqui certo essa aí é o desenho como que será que eu calculo o desenho veja só vamos ver aqui os ângulos olha só pessoal dá uma olhada aqui os ângulos esse ângulo aqui é 30 graus não é que essa questão aqui é mais difícil deve ser mais difícil é deve ser mais difícil esse ângulo aqui é 30 graus esse ângulo é 90 e faz o ângulo aqui vale quanto 60 graus 60 graus 60 graus não esse ângulo aqui é 60 graus então quanto vai esse ângulo aqui 60 graus é 60 30 graus olha só isso aqui não é não é não é vou aprender não é não é não é não é porque a soma do ângulo 60 graus tem 60 graus 60 graus esse ângulo aqui aqui lá 60 graus e essa aqui é 60 graus também então nem vou precisar usar pela fórmula porque se esse ângulo é uma diagonal menor já vale o 3 e a diagonal maior vai ser duas vezes a altura não é mas no caso aqui eu vou dizer que essa área a área nesse caso a área vai ser a área de dois quilatos duas vezes a área de um quilatos então vai ser duas vezes o quilatos quanto que vale a área de um quilato de um lado de três mesmo aí m ao quadrado né 3 área de um quilato vai ser 3 vezes um quadrado ó área de um quilato m ao quadrado entre 3 sobre 4 vamos lá então ó dá pra entender porque é duas vezes então vai ser duas vezes 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 beleza então isso aqui vai ficar duas vezes dois vamos pensar isso aqui com isso né da 9 sobre 2 não que que a área vai ser 9 raiz de 3 sobre 2 beleza pessoal é fácil também é só ser percebido o que vai ser um pouquinho então vai toda forma de falar Olha lá, já vamos chegar na última questão. Vamos lá, galera, olha lá, última questão. Galera, depois a gente vai fazer o teste de vez, então. Nós vamos fazer testículos de apagação, são testículos pequenos. Testículos pequenos, como que é? O que são testículos pequenos? Olha só, na figura, veja aí. É fácil, né, pessoal? Então, você tem a metade do ar. Então, esse triângulo aqui é 90 graus. Significa que esse triângulo aqui é retângulo, não é? Sim. Então, olha só, outra coisa. Ele está dizendo que aqui até aqui vale R. Então, daqui até aqui vale R, não é, pessoal? E daqui até aqui vale R também, concorda ou não? Sim. Então, esse triângulo aqui, olha, é um triângulo de base valeu de quanto? Quatro. Não, mais R valeu de quanto. Dois R. Não dá pra falar melhor área desse triângulo. Não dá pra falar melhor área desse triângulo. Por quê? Ele tinha esse aqui, olha. Ó, a perfeira é o ar. Não dá pra falar melhor. Não dá pra falar melhor. E como esse ponto aqui na Gécia, você é o cloro, não é isso? Sim. Não dá pra falar melhor. Por quê? Pra você achar área machurada, o que você vai fazer? Área sensível. Área do sensível. Área do sensível. Ou seja, a metade do sensível, menos área do triângulo. Não dá pra falar melhor. Não dá pra falar melhor. Área machurada aí, ó. Área machurada, é igual a quanto? A verdade. Pi. Pi. Rarleύ² sobre 2, menos quem? Área do triângulo. Qual o área do triângulo? A área da scholarship. A área vai ser baixa. Quanto bália? Paco? M. Mesma altura, quanto bália altura? é. Sobre. Dois . Então daqui eu vou tirar Pi seu bètres. Observando dois, menos, é, Já botaram? Botaram aí o quadrado de evidência. Colocaram aí o quadrado de evidência. A gente tem que... 20 sobre 2. É o som. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Passou. Tá bom. Agora... Vai dar a minha... Vai dar a minha... Vai dar a minha... Vai dar a minha... Vai dar a minha aula. Vai dar a minha... Já você vai criar mais interativo, né? Por isso que você vê vários assuntos. A gente coloca todos os assuntos. Trigolometria, combinatório. Complementação espacial. Complementação espacial. Polinômios. Complementação. Exposencial. Complementação. Então, a sábado agora é o professor que vai dar aula. Mas vocês... Ah, é... E aí o pessoal tá essa, da manhã, eles vão assistir a aula. Eu acho que vocês... Não sei se vocês querem assistir a aula ou vocês ficam pro lado. De qualquer forma, eu faria ser pro lado. Mas eu acho que talvez... É um problema... É que... Não tem problema nenhum. Vocês podem assistir a aula ou... Vocês fazem o simulado, né? De qualquer forma, eu vou dar pra vocês o simulado. É um problema. É um problema... A galera... A gente vai fazer o que eu faço. 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 É que você vai pegar... Agora, inglês, inglês, inglês. É isso? Aí, lá. Aí, a gente... Tem razão exatas. A matemática é mais que... A beleza. A inglês é mais difícil. E a física também é mais fácil, é mais fácil, é mais fácil, é mais fácil. A gente vai trabalhar um pouquinho na parte gramatical, o que eventualmente não caiu, o que é o pulando, beleza? Mas vamos lá, o legal é que a gente tivesse interpretação de texto, beleza? Então aqui, o primeiro texto aí, to be or not to see. A gente vai fazer um negócio aqui, tá? Então, de novo, o word-team come from an old English slang. Americans use people, usually people in places like restaurants, airports, hotels, and health saloons. People who work in this place often get paid long ways. A tip shows that the customer is pleased with service. Sometimes it is hard to know how to keep. The size of the tip usually depends on the service. People such as parking mallets or bell shops usually get small tips. The tip for people such as tax drivers and waiters or waitress is usually large. Usually a weight view, I'm not sure about how much you keep, do what feels right. You don't have to keep for that service. And you can keep for that good service. Remember though, your behavior is important. And your money. Our service providers keep the strength. So, we're talking about tip. What would be a tip, people? What would you think it would be? It's a good tip. Exactly. Good tip. Slap is a magic. Slap is a magic. A magic in English. It's a magic. 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 oregano. I think it kind of does. I think it's lisp. Yes, all the of you. Do you see, a magic. Let's see... Let me tell them here. Bye. All. Say guys, I need to finish it. That's the magic. I don't mind believing that everything looks like one of them, мо More of a magic. This describes, like, that's the magic... That's his magic. na verdade você dá um trocado o pessoal fala guaraná então está aqui dar gojeta beleza a palavra gojeta vem de uma de uma chica inglesa em chique, tudo bem? Americanos, a merda, use people in places like a restaurant. Ou seja, os americanos, geralmente, não projeta para as pessoas em lugares como restaurantes, não é? Ironport, Ironport, hotéis e restaurante. Porque aqui no Brasil, geralmente, quando você vai no restaurante, já vai incorporar os 10% de taxa de serviço. Então, é. Nos Estados Unidos, não é assim. Nos Estados Unidos tem o valor da comida e, quando você preenche, você está escrito assim, típico, e aí você coloca um valor, mas esse típico pode ser qualquer valor, entendeu? Pode ser um valor. É, você escolhe. Se você não gostou do serviço, não dá nada. Geralmente, estudantes, assim, não pagam nada. Tem dinheiro, não dá, velho. Mas, geralmente, você tem que você calcular, assim, tipo, 10% do valor. Eu acho que não tem essa parada de taxa, mas é, tipo, o quanto você quiser dar um dólar, aí... É, mas um dólar também não é uma coisa muito... Tipo, por exemplo, se o trato custou 50 dólares, dá um dólar, não fica assim, não cai muito bem, entendeu? Geralmente, você dá uns 10%. Você sempre, assim, se você não souber fazer esse 10% do valor, que é exatamente o que a gente faz aqui, entendeu? 10%. Aqui já é incorporado, mas lá é livre. E esse dinheiro que é gorjeta, ele não vai para o restaurante, ele vai para uma caixinha, entendeu? Ele vai para uma caixinha. mesmo que você goste só do carnaval aqui, você dá aquela gorjeta lá, e essa gorjeta vai para... Aí vai. Aí os caras fazem um caixinha. Os caras, nos Estados Unidos, no restaurante, eles não têm salário bom. Salário bom, o restaurante é mais uns 6 dólares. A 6 dólares. Mas é mágico, né? Com 6 dólares, é mágico. Só que eles ganham mais que uns 9, 6 dólares só de gorjeta no final do mês. Uma é uma. Sempre não. Sempre não. Mas só você vê um seriado, se não tivesse o caralhado assim. É. Quando... Por exemplo, quando você vai lá na... Quando eu ia assim, por exemplo, para sair, tipo, era novo, né? Assim, aí ia para qualquer lugar. Às vezes, ia para um bar, por exemplo. Aí quando você pedia uma cerveja, quanto custou cerveja? 4 dólares. Aí você pagava lá 5 dólares, você esperava assim, o tronco, como a gente espera, mas os caras já não dão o tronco. Não dão, porque ele já entende que aquele 1 dólar está de gorjeta. Se você pedir, o cara, o cara, a gente quer dizer, mas o cara já entende que aquele 1 dólar está de gorjeta. o cara não dão o tronco. É, mas a gente vai entrar na cultura de lá. Não, a gente vai gerar porque a gente já tem dinheiro, mas fica bom. É, para ser que eu não dão o tronco. Até para o racista, por exemplo, a rodada deu 28 dólares, 26 dólares. aí você fala na parede. Aí você fica se está levando o cara para o racismo do racismo do racismo. Porque aquilo ali o cara já entendeu que já, entendeu, já está subentendido para ele, né? E na prática ele faz isso. Está certo? Então, está aí, ó, people who work in these countries often get their low rates, né? Veja só, pessoal, ó, pessoas que trabalham nesses locais, não é isso? Nesses locais, né? Naqueles locais, né? These, né? Nesses locais, nesses locais, né? Qual o termo que é? Frequentemente, né? Ou geralmente, guess. O termo de guess é conseguir, né? Geralmente recebe, né? A low rate, né? O que seria a low rate? A low rate, né? Pagamentos, oito, são o equivalente ao nosso salário, tá? Oito é salário, beleza? Oito é salário, né? Salário, você pode ser assim, você pode, tem vários sinônimos para salário, né? Você pode usar oito, que é uma forma de, é tipo salário, né? Salário, né? Só que não tem uma diferença, normalmente, salary, você tem um valor fixo. Oito é um valor flutuante, exatamente porque o meu cara tem essa cojeta, né? Beleza? Quando você está falando assim em receita, né? Eles chamam de income, income, né? Então, é receita, tá? Income. Então, você pode usar income, ou salary, né? Ou wage, beleza? Eu dou isso aqui para income. Income é receita, né? A sua receita. Qual a sua receita, entendeu? Geralmente, essa receita é uma família, uma receita familiar. Então, você vai somar a esposa, receita no mar. Isso, isso. Tá? Então, a empresa também, a receita da empresa, né? Então, aqui, a tinte, né? Tinte é a projeta shows, ele expressa, mostra, que o cliente, né? Customer, é o cliente, né? Que o cliente está satisfeito, né? It's pleased with the service, tá? Então, ele está satisfeito com o serviço. O cara ganhou bem, beleza? Sometimes, às vezes, né? Às vezes, é difícil de você saber, né? It's hard to know how much you feel, tá certo? Às vezes, é bem difícil, né? Por exemplo, se o cara, é, se o cara faz um determinado serviço, às vezes, é bem difícil você saber, se avaliar, por exemplo, o cara, é, avaliar, é difícil, às vezes, é difícil mesmo, né? The size of, the size é o tamanho, né? O tamanho do, quando você vai, dá de sujeito, geralmente, no livro, são independentes on the service, né? Então, sempre depende de nomes e serviços, beleza? Por exemplo, pessoas, tal como Parque Valens, o que é Parque Valens? Exatamente, o cara não estaciona uma nobrista, né? Mas, você vai lá, aí você paga o 10% do Brasil, aí tem o serviço do carro, não, você paga o 10%, o cara está fazendo assim. Também, só que o cara está fazendo dentro, você vai dar para o seu juntinho para o cara, o cara já trabalha para o cara, né? O que acontece é que o cara carrega a bala, o cara sempre fica lá esperando já assim, ó, aí você fica pensando, é difícil você imaginar tudo, é um novo desfazado, mas não sai, é, mas tem o que a gente se entende, tal, você, mas veja só, que você, geralmente, tem isso aí, faz parte do salário do cara, entendeu, o cara, por isso que o brasileiro, sabe sabe o que o brasileiro precisa dar bem lá nos Estados Unidos? O brasileiro, geralmente, tem três ou quatro serviços, e esses serviços, por exemplo, o cara estaciona, estaciona carro lá, o cara coloca o jardim lá na mulher, o cara leva as crianças toda manhã para a escola lá da família tal, o cara faz assim, um pinta, isso aqui, e aí o cara ganha, esses, geralmente, esses valores aí, então o cara ganha, o cara pintou, o cara vai ganhar quanto? O valor assim, 100 dólares, para o cara pintar, o cara ganha 100 dólares aqui, ganha mais 150 ali, mas não sei o que, o valor vai ser menos combinado, para levar as crianças para casa, aí o cara chega no final do mês, assim, soma 6 mil dólares, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 7 mil dólares, porque o cara, na verdade, vai ter quatro empresas, então o cara faz 1, 1,520, 1,520, o cara, 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 então está aí, olha, aqui, pessoas, como manobristas, ou carregadores, de el choque, é o modo que isso dá, a pessoa fica carregando, mago, beleza? De el choque, eles geralmente excetem pouco vai ser pagado ele vai ganhar umas poedinhas esses caras que carregam ganham poedas get small tips aqui no caso é um comparativo então não é isso que ele está dizendo que ele ganha menos então vai ficar o que comparativo de inferioridade smaller 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 small small smaller menos se for a gente queria S D smaller Certo? Aonde? A O chip é uma corjeta para pessoas tais como axe drivers os motoristas de carro e waiters que são o garçom e garçonete is usually maior comparativo comparativo maior larger larger super comparativo super 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 oi 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 é no caso masculino isso exatamente foi o 3 é bem bonito se você for iniciar com a tipo definida tem alguma exceção não não você tipo quando é de superioridade sempre vai sempre sempre ou strong o cara mais forte desmor também não usava bem mesmo que seja uma palavra grande por exemplo confortável o mais confortável vai ser o que de monstro confortável mas sempre se de sempre vai acompanhado na super super alternativa de superioridade tá o toque em mãos a important beleza o toque né aqui ó então aqui ó quando você não está certo airflow ou seja quando você não está certo você vai da atividade mojeta 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 É isso, é isso. Isso vai envolvendo o dinheiro, né? E a hora que eu te mando. Isso. Então, do what feels right. Faça o que você achar mais correto, beleza? Do what feels right. Então, you don't have to need for that service. Você não precisa pagar quando você teve um serviço ruim, entendeu? Então, esse é o incentivo do pessoal, entendeu? Rapaz, tem uma rede chamada Putters. É a rede de hotel? Não, não. Não, não é pizza, não. É uma barra, assim. Então, só tem aquelas meninas, assim, que, por exemplo, não, não, não. Você vai falar assim, não está babando. Mas, olha só, lá as meninas devem ganhar, assim, com o mundo, assim, de colher, né? Então, ela se falou. E o azul, porque também agora é montado para comer, que é uma coisa, né? O mundo é possê. Mas eu não acho que tem mais um. Mas a gente falou que a galera que tem dia, mas tem que guiar. O típico dela é alto, né? É. A mulher também, e... E o usa uma importagem que, o velho, ele é aqui no Brasil, foi popularizado. O exterior é mais táctico, é mais táctico do que o outro. Mais do mundo, né? É do mundo, né? Mais do estado, o trabalho é soltando garros, assim, né? Aqui é a currinha, a currinha está com corrente, já vai mais... Aqui é muito mais... É... Olha só... Aqui é o maior, tá vendo, maior, uma projeta maior, para um serviço muito bom, então... A bigger, né? Bigger, que, or, entendeu? Agora, lembre-se, né? Lembre-se, embora, né? Vou embora, tá? Embora, toda vez, entretanto, né? Então, lembre-se, entretanto, que seu comportamento, o maior behavior, seu comportamento é mais importante, né? Como é que vai ficar aí? Mais importante, né? Que seu dinheiro, tá? O seu comportamento é mais importante, então... Vai ficar como aqui? Tá? Mais importante. Mais importante. Mais importante, mas não é o suplicativo, né? Não é o mais de todos. O que quer dizer que é mais importante? Então, vai ficar... More Importance. Tá certo? More Importance. Quando a palavra é de conta, você coloca more... É isso? Não, você não vai colocar mais. Tá? Vou colocar mais. Vou colocar mais. Não. More Importance. Não, nada. Só more. Tá? Não é? Não é? É... É... Porque isso aí... Não. Isso. Porque ele tem mais que uma silva, né? É o outro lado, né? Isso. Tá. Por causa do... Seria aquela... O negócio funcionante... Isso. Aí você tem que dobrar... Exatamente. Você tem que dobrar a cocheio. É isso que você tem a vogal CVC, né? Como minha amiga... Por exemplo... Tem um... Demonst... 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 Não existe Demonst... Demonst... Você vai usar quando a palavra é longa. Por exemplo... O mais confortável... Demonst... Comfortável. Entendeu? É o mais confortável de todos. Beleza? Quando a palavra é curta... Por exemplo... Big... Né? Você vai colocar... The biggest... E-S-T... The smallest... Tá? The youngest... Beleza? Sacou? São todos os cilados, né? Tipo... 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 A gente... Trate os... Provedores de serviço... Não... Os... Com despeito, né? Pessoas, né? Com despeito, beleza? Pessoa aqui... É... Tomada por isso aí. Beleza, pessoal? Então... Está aí, ó... A... Aí, ó... Smaller... Larger... Bigger... More... Importance... Certo? Aqui, ó... E acordo com o texto... Nós podemos... Assim, né? Qual é a questão de interpretação de texto, né? Então, pelo texto... A gente pode inferir no quê? Que o... As projetas dependem do comportamento das pessoas... Não... Não diz isso, né? Está dizendo que o comportamento das pessoas é mais importante que o TIC. É uma... Ou seja, não pode tratar as pessoas, por exemplo. É... É... Mesmo que o serviço... É... Mesmo que o serviço seja excelente... É... É... O... Demonstra a sua satisfação... É... 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 Verdade, né? O pessoal dá menos ou mais, de acordo com o que ele acha o homem de acordo, né? Tem pessoas... Tem pessoas que trabalham com o Mark Reyes, né? O cara que é uma lombesta... Ou o carregador... Eles não recebem TIC. Não... Mentira... Você recebe menos... É isso... Você recebe menos... O tipo deles são menores... Eles moram, né? O que é isso? Hã? Oi? Qual é o assunto do 27? 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 É... Qual é o... O... Aqui? O que é o que é o inglês? O número do... O texto, né? E o que é o assunto? É... Está dizendo assim... É... E... You are not sure... Ele está falando assim... How about... How much... Né? Então, sei lá... Quando você não está muito certo... Do quanto você tem que pagar de ti... É isso... Aqui, ó... Quando você... You are not sure... O que é? You are not sure... Se você não está certo, né? Sure... É ter certeza, entendeu? If you are not sure... É quando você está muito certo... Ou seja... Você não tem certeza, tudo bem? É... Então, ele quer saber qual é o mais próximo significado de não estar certo, tá? Não tem certeza... Ah... É... Saber... Ou está certo... Ou está incerto... Ou não tem dúvida... É... 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 Aqui, ó... De acordo com o contexto... É... Isso... Aqui, ó... De acordo com o contexto, né? De acordo com o contexto... É... Escolta a melhor... Escolta a melhor resposta, né? Escolta a melhor resposta... A... Americanos, geralmente... É... 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 Qual que é o... Serviço... Qualquer serviço... Você vai... Você tem que pagar... Qualquer... Não é? É... Pedir por dinheiro extra... Não... Ou... Dar uma... Dar uma... Dar uma... Uma... Uma quantidade adicional, né? Dar uma quantidade adicional de dinheiro... Como é... Então... Não é... Não é... Não é... Não é... Tal... Não é... Beleza? Uma coisa adicional, né? Lone... Lembra que que é... Lone... É... Salário baixa... Ou... Receita baixa, né? Né? De um bom... Tá, né? É... 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 Não é... O... O significado dele é mais próximo... O que é? É... Então, é light chips, significa um gojetão, uma gojeta verde, uma gojeta ruim, ou um salário baixo, ou uma quantidade imensa de dinheiro. Agora, o que é? Small salt. Amalt é a quantidade, né? Amalt. Pode ser uma quantidade, por exemplo, de sal, pode ser uma quantidade de pessoas. É uma quantidade, não é todo, né? O todo é pouco, não é pouco. Todinho é pouco, entendeu? Amalt é uma quantidade, né? Amalt vai ser a todo, tudo bem? No todo, você tem um pedaço, né? Amalt, beleza? Você pode ter a calça, que é a metade, ou a grande, que é um terço, coisa desse tipo, né? É. 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 É, como é que eu disse que tem que ir com a pessoa que manda a vontade daquela frase que tem muito vídeo ali, assim, de que parta rodo. É. Não é? Fire na rodo. Fire na rodo. Só que ali é, tipo, fogo no buraco, como você não é? Ah, rodo. O buraco é rodo, assim, ó. Ó, rodo. É. 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 Buraco. Beleza? É. Sabe o que esse aqui? Não, não sei. É. 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 É isso. Só vamos ler aqui, não vai dar muito tempo para a gente ver esse texto, mas vamos só dar uma liga aqui. Evacuation as typhoon is China closed. Aqui no Brasil não tem muito typhoon, typhoon é um tufão, ele é um tufão, tufão é como se fosse aquela ventania e uma chuva, chuva é ventania, tufão, aqui no Brasil não tem muito desse tufão, eu nunca vi acontecer, mas no Japão, twister é tornado, twister é tornado, twister é tornado. É uma dança, twister também é uma dança, um tipo de dança. twister, é a mesma coisa, a mesma palavra, twister, 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 twister é um tipo de dança, twister também, twister é de furacão, de tornado, mas se tornar também é tornado, 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 tornado também, se for tornado, se for tornado, se for tornado, tornado, mas não é o iPhone também, né? é tufão tufão, beleza? Então, tá aqui, ó evapuação assim, é quando, né? Ó, evapuação antes é no momento é uma evapuação no momento em que o tifão, o tifão o tifão atinge atingir a costa chinesa beleza? Então, ó, mais de mais de 200 mil pessoas foram evacuadas assim que o o tifão made made fall significa ele atingir, né? lente é de terra, tá? O poço vai cair, mas ele atinge a costa, tá? Ele atinge a costa oeste, né? da China bem? A é mídia assim, né? Só que a mídia é o fete de comunicação, né? do Estado, né? Fete de comunicação, na China é tudo do Estado, né? Não tem assim tipo uma jornal independente, né? Jornal todo está fora, tudo é controlado, né? O cara não pode, por exemplo, imagina aqui, falar mal do Bolsonaro, aqui no Brasil você pode falar mal de qualquer coisa, o professor diz também, na China se você falar mal do presidente lá, os caras vão te mandar pra cadeia e se você continuar, você vai te mandar na Rússia na Bérez a lei sobre isso, entendeu? Lá na China você pode falar mal do povo, do primeiro ministro lá que você tem o povo fazia uma perigada ali, do primeiro lado que eu te lembro ah, se eu puder não, eu tô pensando aqui, vai interesse por mim ah, não não, mentira você fala por quem? é, vai a gente poderia se eu só quer ensinar a matemática o lugar que você não deveria aqui é, por quem? aqui é tá a B e é é é é é é então aqui ó o taifun ele atingiu a China a província de 15 anos choque de ser um momento um momento constante ou quase da minha noite no sábado no domingo uma pancada de dinheiro up to up to é na pé não, é assim up to é sempre a pé então assim, tipo, 115 117 mas no máximo 199 98, mas no máximo 102, entendeu? up to é sempre a pé 102 horas por hora é o official news agente repórter agência oficial o centro oficial do governo reportou isso aí, tá? quando tem controle assim eles falam o que eles quiserem na verdade se foi 200 a galera reporta que no máximo foi isso aqui, né? é igual o caso de covid eu não sei se o caso de covid só foi se você for dar uma olhada assim os casos de morte de covid porque no Brasil tá em 530 mil na China só quantas pessoas morreram de covid? 3 mil 3 mil 3 mil? é 6 mil a população da China a população da China é 5 vezes a população do Brasil 1 bilhão e 4 mil 6 mil a população da China sim morreu mas também morreu e provavelmente já teve mais gente aqui na Pituba do que na China é sério oficialmente a gente não sabe que na verdade isso é o que os caras passam pra gente mas é igual o cara se é tipo Coréia do Moage Coréia do Moage morreu ninguém mas lá esse número vai ser criado pelo ditador se o cara falar que esse tipo foi 10 vai ser 10 isso vai contrariar o cara mas tem um pessoal por exemplo no Japão o Japão é o arco de não tomar vacina embora o Japão seja desenvolvido o pessoal vai tomar vacina mas eles já vão usar máscara naturalmente entendeu agora tem uma campanha de vacinação qual a população já foi vacinada até agora já assim a véspera das Olimpíadas 3% o pessoal não quer vacina o pessoal não quer vacina porque já há os caras não vacina não porque já tem uma questão histórica já tiveram algum momento já consegue ter problemas de alguma coisa assim e aí teve alguns correntes que foram vacinar e vacinaram causou mais coisas ruins do que o que e lá sempre os caras se previrem o pessoal usa nossa já há tudo entendeu usar máscara então beleza só aqui rapidinho o total de 204 mil pessoas em várias cidades incluindo Taizou Tossã e Wenzou eles foram evacuados e quase 21 mil 21 mil fishing boats são cabelo de testa foram chamadas de volta para o corpo foi tido beleza ou seja tem 20 mil porque Taifun ele é um vento discutido se você ficar no mar aquele momento que vai dar aquela no caso ele é um tribunal qual? como é? bônus 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 cg barcos né bônus 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 então daqui ó destorna a tempestade a tempestade irá também nascer foi tudo fica na câmera a tempestade irá também trazer heavy rain é uma chuva pesada é uma chuva forte né e irá gradualmente enfatecer assim que ele é assim que remover é slow né slow aqui ó slow é diversos de 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 movimento né é o mais lento né slow slow é lentamente né isso é lentamente né é terra dentro né para o nordeste né diz um chico suado né então ó verão verão na China verão é a temporada de o na China embora né do em do mesmo coisa embora casualidade são mortos né provavelmente são minimizadas os anos recentes né por uma antecipada né então o governo antecipa antecipado né e evacuações de sobre os potenciais de risco então a China já tem esse ele já faz uma previsão já evacua todo mundo 21 mil é navios assim rapaz olha 20 mil cara 21 mil cara uma coisa imensa né todo o do do só é o presente né como já passou entendeu mas só que a essa né chama-se é presente que eu peguei no meu passado. Beleza, pessoal. Um bom dia, galera.